O médico Denis Almeida dos Santos, preso na semana passada durante a operação Jaleco, vai ficar em prisão domiciliar e usando uma tornozeleira eletrônica. A decisão foi do juiz da nona vara criminal Henrique Veiga. O ex-vereador apresentou um atestado médico que apontou uma série de problemas cardíacos. Na avaliação do magistrado, o quadro dele inspira cuidados. O doutor Denis estava preso na carceragem da Delegacia Geral da Polícia Civil, ao lado dos outros dois colegas desde a semana passada. E uma dupla que fazia arrastões em pontos comerciais da Zona Leste foi presa na comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus. David Oliveira Rodrigues, de 21 anos, e Alexandro Lobato Leão, de 22 anos, conhecido como Alex, foram presos por meio de denúncia anônima. Segundo informações da polícia, eles atuavam também não somente em arrastões, mas assaltos em coletivos e no comércio da Zona Leste. Eles já eram quanto mais na prática de crimes de roubo, arrastões, transportes coletivos que seguiam via distrito industrial, farmácias, distribuidoras e etc. Com eles, a polícia encontrou armamento e diversas munições, além de colete à prova de balas. Nós vamos atrás dessas pessoas que forneceram esses coletes balísticos, tendo em vista que já há uma investigação por parte da DRF. Segundo a polícia, eles vão responder por porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde estão à disposição da Justiça. E nessa quarta, vários órgãos ligados à segurança e direitos do consumidor começaram a fiscalização nos postos de combustíveis aqui da capital. Aqui era testada a qualidade do combustível. A gente coloca 50 ml de gasolina, completamos com 50 ml de água, fazemos uma reação e verificamos qual é o porcentual de etanol que tem na gasolina. A parte da ANP, verificando e testando a qualidade dos combustíveis. O preço da gasolina também foi fiscalizado pelo PROCON. O último aumento, que ainda não foi repassado aos postos, segundo o órgão, não é necessário. Não cabe esse aumento para o PROCON Amazonas nesse momento, mas havendo aumento e chegando ao conhecimento do PROCON, nós vamos notificar essas empresas para que elas nos justifiquem o porquê do aumento e vamos analisar a situação. Mas, num primeiro momento, para o PROCON é ilegal. O estado de funcionamento das bombas também foi verificado. Aqui era analisado se a quantidade de combustível colocada é a mesma declarada no equipamento. A primeira coisa que eles têm que observar é se a bomba de combustível possui a marca de verificação do Inmetro, colocada pelo IPEI. E observar também se os mostradores não possuem nenhum tipo de risco, embaçamento, onde não dificulte ele visualizar o valor do preço a pagar e o preço por litro. Observando também se existe algum tipo de vazamento. Caso seja encontrada alguma irregularidade na condição das bombas, o consumidor pode fazer a denúncia pelo número do IPEI 0800-092-2020. A ANP informou que, ao todo, oito postos de combustíveis foram fiscalizados. Dois foram notificados por irregularidades nas bombas. Um posto no São Jorge, na Zona Oeste, foi interditado. As fiscalizações devem continuar durante toda a semana. A polícia prendeu três homens e apreendeu um adolescente no Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital, por envolvimento com o tráfico de drogas. E um deles também é suspeito de homicídio. O quarteto era envolvido com o tráfico de drogas e disputava o comando das bocas de fumo no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Houve um homicídio no período da madrugada e houve umas diligências por parte da polícia militar, onde havia a informação do local onde estava o autor do delito. De posto essas informações, foram realizadas as diligências e foram encontradas nesse local o autor do delito com substância entorpecente. Havia uma terceira pessoa que se evadiu, onde um mototaxista iria lá buscar uma certa quantia de dinheiro para levar para o mesmo, para que ele pudesse empreender a sua fuga. Com esse mototaxista também foi encontrado uma arma de fogo. Entre os presos, Tiago Souza é acusado de matar Ronaldo Alves, de 25 anos. O crime foi por volta de uma da manhã. A vítima foi morta por agressão física e golpes de faca. O corpo foi encontrado enrolado em um lençol em um terreno baldio do bairro. A polícia trabalha com a hipótese de que o grupo iria esquartejar a vítima. No local do crime, havia fortes indícios de que o corpo seria esquartejado. Os três homens foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já o adolescente, levado à delegacia do menor, infrator. As investigações continuam agora para encontrar outros dois homens que fazem parte da quadrilha e também estariam envolvidos no homicídio. Depois do intervalo, o homem enviado pela FDN para cometer assaltos em Amundá é preso. E ainda, faixa e derrota Manaus Futebol Clube por 3 a 0 e é líder do Amazonense. Os detalhes já já. E ainda, faixa e derrota Manaus Futebol Clube por 3 a 0 e é líder da FDN para cometer assaltos em Amundá. 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 FDN para cometer assaltos em Amundá.